Salve, salve, salve galerinha do canal EDSWR Brasil, sejam bem vindos a mais um vídeo do canal que ajuda você a crescer diariamente, me chamo Edson e antes de tudo se inscreve no canal, deixa aquele like gostoso, compartilha o vídeo e ativa o sininho para que o YouTube notifique vocês dos vídeos que saem diariamente, beleza galerinha, e nesse vídeo de hoje, nesse vídeo de hoje aqui galerinha, vamos conhecer mais um robô né, o novo robô Skyros, né, aquele velho, aquela velha chamada bolinha né, bolinha de bolinha que a galera tá chamando aí, ele é muito top cara, assim, não pra, pra bolinha, batalha sustentada, mas, muito bom pegar farol, né, então vamos conhecer um pouco do Skyros, Skyros, um pouquinho aqui, vamos falar um pouquinho sobre eles, habilidade, algumas armas, bem, módulos é alguma coisa, relacionado aí, né, mas vou deixar aqui logo um salve para a galera do canal TechWar, do canal TechWar, desculpa galera, um salve para o meu clã aí, né, TechWar, é isso, estamos juntos o clã, o clã tá crescendo aí galerinha, então, se você não tem clã, chega junto no clã TechWar, família TechWar, vai receber você de braços abertos, né, o ID tá na descrição do vídeo, lá embaixo, lá tem o Biscório, e, o ID do clã, se você quiser, aí, chama lá no clã lá, que a gente vai, com certeza, acertar você de braços abertos, beleza galera, é um salve também, para o Meshahino, o grande Meshahino, e todos os inscritos do canal, né, porque são tantos nomes aqui, mas eu vou anotar dele aqui, para mandar um salve para a galera aí, que está sempre colaborando no canal, beleza, mas, sem mais delas, nós vamos conhecer, o Skyros, né, vamos lá, em busca dele, tá lá na loja, né, agora a gente pode ver todos os robôs, antes que a gente não podia ver os robôs, novos, né, agora, fixando na atualização, agora, ficou bom, porque eles mostram todos os robôs, tá vendo galera, ó, mesmo que você não tenha, né, mesmo que seja de evento, ó, tá aqui, conteúdo exclusivo, quer dizer, que você não pode comprar, ou fazer na oficina ainda, eles apenas em eventos, ou baú, né, tem um bug aqui, né, alguns bug aqui, que não sei o que bug é esse, tem um robô aqui, que você não pode fazer, que é o Malti, então, tá aqui, ó, Skyros, vamos lá galera, falar sobre Skyros, Skyros é um robô da corporação Icarus, né, Icarus Tecnologias, ele tem três espaços de arma, uma média, uma pesada e uma leve, é um golem, né, a vida de galera falando aí sobre o novo golem, né, um golem atualizado, mesmo padrão de arma do golem, quatro módulos, três passivos, um aqui, como todos os robôs T4, ele é um robô T4, né, um robô de porte médio, né, um robô de porte médio, ele tem um piloto dele, Teseu, né, Teseu, eu acho que é Teseu, o nome é isso mesmo, Teseu, o que que ele faz, galera, deixa eu ouvir aqui, sem habilidade pelo Teseu, né, esse piloto que tá aí mostrando na tela, o que que ele faz, galera, quando o modo de alta velocidade, que é o modo bolinha, o modo de defesa dos carros, não pode ser mitigado por nenhuma arma, exceto por dano de corrosão, então, tipo assim, né, praticamente, o dano que ele vai mais sofrer dano mesmo, é dano de corrosão, as outras armas, galera, ele vai sofrer dano, mas é uma redução de 85%, né, que é a redução ali que ele dá quando tá no modo bola, o único dano que ele leva, fica exposto mesmo a dano, é dano de corrosão, arma de corrosão, né, essas armas de banner, essas armas que tem hornet, tem a corrosão, a wasp, essas armas que dão corrosão, todas elas dão um dano muito bom nele, já vi, né, já vi a galera, já testei também, então, as outras armas, elas estão ali, são enormes, por causa da habilidade dele, do robô, vamos lá, ele, habilidade do Sky, galera, vamos lá, falar um pouquinho sobre ele, a corporação Icarus, este robô, sabotador, robô sabotador, sabotador, bem protegido, em um desenvolvimento inovador da engenharia, engenheiros da Icarus, tecnológicos, capaz de transformar, é uma bola, para acelerar, habilidade, não, na habilidade, ela é metamorfose, né, que é metamorfose, o robô alterna entre dois modos, no modo de atacar as armas, e um escudo de energia, a edge, se aprimorado, são ativados, no escudo da edge, é o amarelo, galera, se você não sabe, no modo de alto velocidade, o robô ativa o sistema de defesa, transforma-se em uma bola, e acelera, né, então, o edge, escudo, é um escudo de energia, especial, e penetrava para qualquer tipo de arma, a versão, melhorada, de uma forma mais, tem uma forma mais simplificada, a edição de dano, quando ele está no modo bola, é de 85%, então, totalizando 570 pontos de defesa, caraca, é defesa para o chuchu, o cara, o equipamento é recomendado, o ramer, que o mês, o hotel, ele começa aí, com 84.300, velocidade de 52 km, cara, liga aí, o bicho é rápido, né, então, galera, ele ganha aí, ele ganha uma velocidade, quando ele se transforma, de 100%, então, ele fica o dobro, de velocidade, 100%, de 104 km, de velocidade, né, que ele não, não estou dizendo aqui, mas, eu pesquisei, ele ganha um aumento, de 100% de velocidade, no modo bolinha, então, e quando ele volta, no modo bolinha, quando ele está no modo ataco, ele ganha um escudo aégeis, que só regenera, quando ele está no modo bola, é tipo o Fenrir, quando o Fenrir entra no modo lá, eu não me lembro, o modo que ele entra, aquele que ativa a terceira arma, se você não estiver com a Bernadette, é a hora que ele vai recarregar o escudo, né, quando ele sai do outro modo, assalto, sim, assalto, quando sai do outro modo, do assalto, para o outro modo, ele fica recarregando, é igual, a habilidade aqui, o escudo do Skyrim, do mesmo jeito, está no modo bola, recarrega, quando sai do modo bola, ele está lá, exposto, então, é, 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 é dessa forma que ele, trabalha, bola, e, e corre, então, eu acho, cara, nas minhas, na minha, concepção, esse, esse robô, ele é feito para nós, para pegar farol, né, e é um robô, sabotador, traiçoeiro, como o Scorpio, que tipo, você está lá, você está vendo a galera, brigando, você está no modo bola, e quando você vê uma oportunidade, para matar, você, você transforma lá, ativa as armas, e, faz aquele papo aqui, gostoso, então, cara, ele é, é um sabotador, e, muito, até agora, acho que, é um dos melhores, para pegar farol, né, cara, ele não fica invisível, mas a resistência dele, cara, ele é muito rápido, não sei se vocês já viram aí, mas ele é muito rápido, cara, no modo bola, então, e tem uma resistência muito grande, para aguentar, ali, pegando os farol, então, se você tem mais um robô, que pega farol, esse é o Skyro, cara, com certeza, ele é bom, para essa função, mas você pode usar ele, de outra forma, eu sei que decide, estou apenas dizendo aqui, exemplos, de como você pode usar, ele, armas, cara, armas, se você tiver as armas, nova, use, beleza, galera, mas, sem a combinação de arma, cara, aqui, para ele, você pode usar, aí, três de veneno, né, três de fogo, como é um robô, que vai estar, em cima, aí, então, você tem que usar, mas, bastante, para, tipo assim, para ruxar, para ter um robô, ruxador, para ficar de camper, você pode também, cara, mas, aí, qual a função dele, bem, não sei nem o que dizer, mas, é que, não, mas, vamos lá, uso de agora, forma possível, cara, esse robô, porque ele tem mil utilidades, ele pode ser camper, pode ser ruxador, pegada de farol, aí, você pode decidir, então, tem inúmeras armas, que você pode usar, para ruxar, e para camperar, né, para ruxar, eu vou dar um exemplo, de, de, três combinações, boa para ruxar, que são, ok, mais de sono, escarter, háboc, e devastation, fogo, ban, toxin, e venom, ácido, desculpa, ácido, fogo, ignite, amber, e blazer, eu, eu acho, que são, boas combinações, se você quiser, uma combinação cinética, você pode usar, thunder, né, punisher, e outra, aqui, pode usar, duas punisher, mas, tem uma combinação, também, boa, de outras armas cinéticas, aí, eu posso até deixar aqui, algumas combinações, vou deixar aqui, mostrar aqui, para vocês, agora, nesse mesmo momento, algumas armas, combinações, que você pode usar, com esse robô, beleza, para ruxar, e para campeão, você pode usar, e magneta, né, como é que eu posso dizer, magneta, puncher, né, e a outra, acho que, é, é, a mesma combinação, né, meu estilo, assim, e tal, você pode usar, aí, como é que eu posso dizer, eu vou deixar aqui, é melhor, porque eu não estou lembrando, não agora, das armas boas, mas, vou deixar aqui, elas, vão estar aparecendo, aí, com certeza, no vídeo, de vocês, aí, algumas combinações, boas de camper, e umas combinações, boas, de rouxador, né, para aquela, arruxada gostosa, então, você dá uma pausa, aí, no vídeo, você vê, aí, as armas, para mostrar, vai ficar melhor, para vocês observar, beleza, vamos lá, módulos, ele pode usar vários módulos, Command & Control, mas, Command & Control, não recomendo, repare o Amplify, porque você usa os drones, tem um drone bom, que usa essa habilidade, o Hervor Mockit, dá para você aumentar ainda, seu ataque, seu, seu, sua durabilidade, o Nucron Amplify, dependendo do que você vai usar, aí, é com você, se você quer um, um escário ruxador, você bota o Nucron, você quer um bicho para pegar farol, porque você vai usar o Nucron, você usa o Nitro, o Nucron, para ver aquela velocidade, ainda mais, aí, o cara, vai usar assim a mais, posso usar o Fortify, que é aquele que aumenta, os escudos, não, cara, não recomendo, né, porque você vai ver, a maior parte do tempo, rolando com esse robô, pode ser delícia, tá rolando, então, escudo, não vai ter tanta influência, assim, para você, entendeu, caralho, você pode usar uns congelantes também nele, é a mesma coisa, vamos lá, o custo de atualização desse robô, é como todo o T4, cara, o total, você vai gastar, e desembolsar, 198 milhões e 700 mil de prata, do nível 1, no caso, do nível 2, a nível 12, MK1, do nível 2, ao nível 12, MK2, mais 197 milhões e 500 mil de prata, cara, é prata para chuchu, cara, infelizmente, você vai ter que estar comprando prata, jogando 24 horas todos os dias, para você, de querer uma prata dessa, né, então, é o sonho, para você, deixar um robô desse, MK3, cara, vamos lá, né, vamos lá, na durabilidade dele, velocidade, no nível 2, do MK1, ele vai chegar a 166, 1600, durabilidade, velocidade máxima dele, é 66, aí, quando ele usa habilidade, 66 vezes, 224, cara, de volta da Lema, é uma Ferrari, em forma de robô, no MK12, ele vai chegar aí, a nível 12, né, com 199, 1900 de durabilidade, e no MK3, 209, 1900 de durabilidade, ele chegou, a 8.0, ele tem uma nova skin aí, que é a Mexic 8, que é a bolinha, com uma bolinha de boliche mesmo, para os caras fizeram, para tirar onda mesmo, com o robô, cara, mas é isso aí, cara, então, cara, eu não tive a oportunidade, de pegar ele, vamos ver se eu consigo, pegar ainda, até o final do evento, né, mas é um robô, muito bom, cara, muito bom, não posso muito falar sobre ele, porque ele tem poucas, é, nunca eu não tenho oportunidade, de jogar com ele, mas assim que eu pegar o robô, e tiver a oportunidade, de jogar, com ele, eu vou, mostrar para vocês, beleza, então, galerinha, esse é o Skyros, né, o novo robô, da, Icarus Technology, então, eu recomendo, você ter um, para pegar farol, ou para ser camper, ou para ser ruchador, dependendo da arma que você tiver, e dependendo do gosto, que você tiver, como robô, porque, cara, aqui, eu disse, sempre bato nessa técnica, com vocês, galera, o gosto, cada um tem o seu, não adianta, eu estar dizendo, que se o robô é top, se o robô é top, se o robô é top, porque, vamos supor, que você pega o robô, e não gosta, você vai dizer, ah, você está mentindo, cara, o robô disse, que o robô era bom, cara, se você tem dúvida, sobre o robô, se assistir meus vídeos, aqui, ah, eu vou testar, então teste, se gostou, manda a ver, se não gostou, deixa para lá, não insiste, em tentar, o pai seu grupo, que você vai gastar prata, gastar ouro, gastar tempo, e tempo, e ouro, e prata, é complicado nesse jogo, né, então, pensem bem, quando vocês foram montar o robô de vocês, assistam vídeos, os meus vídeos, de outros youtubers, aí, faça tipo assim, faça uma, uma, encha seu, sua cesta de vídeo, depois vai só, vai só, catando os melhores, você formula ali, se dá certo, você usar um robô, se dá certo, você usar uma arma, porque aí, é um investimento, muito alto de arma, e robô, de robôs, beleza, mas assim, particularmente, pelo que eu vi, esse robô, é muito topo, para pegar farol, beleza, então, eu recomendo, ele, para você também, se você não tem um walk, mas pegou ele, invista ele, para fazer, a admissão do passeio, ou, você bota ele, para ser o cara, o robô, pega farol, na sua, equipe, esse foi o Skyros, espero que vocês, tenham gostado, do vídeo, né, fazia tempo, que eu não tinha postado, nenhum vídeo desses, mas, todo mundo que são, robô novo, posto, e, e, é isso aí, os caras, foi o, o nosso novo robô, aí, do, desse vídeo de hoje, se vocês, tem sugestão de vídeo, galera, deixa aí, nos comentários, se você quer ver, alguma arma, algum robô, né, tá, e, tá, também, rolando, aí, a série, conhecendo as armas, já estamos, conhecendo, as armas, T2, leves, próximo vídeo, agora, vamos começar, a conhecer, as T3, ainda, leves, tô, fazendo todas as, leves, depois, eu, fazer todas as, médias, depois, fazer todas as, pesadas, beleza, galerinha, espero que vocês, estejam curtindo, para valer, aí, os vídeos, aí, obrigado, aí, pelos comentários, pelos likes, não se esquece, de deixar o like, cara, é muito importante, aí, compartilha, aí, pro seu amigo, que joga robótis, espalha, aí, o vídeo, galera, que eu preciso, de, o apoio de vocês, para crescer, beleza, o nosso canal, não é, meu canal, o nosso canal, aqui, beleza, então, se, realmente, você precisa de alguma coisa, deixa nos comentários, aí, que, assim que der, eu vou fazer sim, para vocês, com o maior prazer, beleza, então, é isso aí, sem mais delongas, fique com Deus, e até o próximo vídeo, do canal, que ajuda você a crescer, tamo junto, galera, fui, fique com Deus.